Pink's Industry O Joga Pra trás PINTING POS PINTING POS Que Reich do Baile de Samba Pira PINK'S INDUSTRY Que Reich do Baile de Samba Pira Pink's Side Gold 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 Pink's Side Google É o beat, sério bom Bale de lança na mão Que as amigas me deu condição Beat bubolado, comedor de piriguete Os profissionais, na arte do sexo Fica de lado, toma, fica de lado Toma, pote, pote, já tuca Lombradão na onda, fica de lado Toma, atura, concorrência JN de Macaé, tá em outro pataná Se tem você pra fazer o pedido Eu gosto de te lembrar Tá de novo, eu lhe trocava pra fazer Ela quer alguém pra fuder Eu gosto de ser esse cara Toma, fica apaixonada, bebê Só consigo pensar em você Quando tu desce, eu volando Não vai desce, me olhando, babando Desista a saudade de você Eu fico louco aqui pensando Só imaginando Tô sentando Só consigo pensar em você Quando tu desce, eu volando Jovani me olhando, babando Desista a saudade de você Eu fico louco aqui pensando Só imaginando Tô sentando Piques Industria Tu joga pra trás Piques Industria Piques Industria DJ do baile de sarra vira Piques Industria Piques Industria Piques Industria DJ do baile de sarra vira Piques Industria Piques Industria É o beat, série gold Dile de lança na mão Minhas amigas me deu condição Beat bubolado com o verdor de piriguete Nós profissionais, na arte do sete Uma brava de laranja, pica de quatro Toma poti, poti pra tocar Lombardão na onda, pica de lado Toma, pica de quatro Toma poti, poti pra tocar Lombardão na onda Se fosse pra fazer um pedido Eu gosto de te demorar Tá de novo, eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra pute Eu gosto de ser esse cara Não fica apaixonada, bebê Só consigo pensar em você quando tu desce volando Chovando e me olhando, bapando Existe a saudade de você e eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tô sentando Só consigo pensar em você quando tu desce volando Chovando e me olhando, bapando Existe a saudade de você e eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tô sentando Quando a noite caiu Loura, zona azul de fuga na pavela Se jogou logo Atura, concorrência JN de Macaé Tá em outro patamar A cheira é recar, incrível, jogando a boda A bunda dela balança Bate, bate forte O vidro em do lança A bunda dela balança Bate, bate forte O vidro em do lança A bunda dela balança A bunda dela balança A bunda dela balança Bate, bate forte O vidro em do lança Quer bavorar um lança Porque me encontrou Quer fumar um do bom Porque me encontrou Bavorou Bavorou Certo Na pica Bavorou Certo Na pica Bavorou Bavorou Certo Bavorou Certo Certo A bunda dela balança Bate, bate forte O vidro em do lança Certo 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 O balanço lança, tocar na madruga, porque a noite é uma criança e toda a bunda errada A bunda dela balança, bate, bate forte, o vidro indo lança A bunda dela balança, bate, bate forte, o vidro indo lança Quer baforar um lança, porque me encontrou Quer fumar um do bom, porque me encontrou Baforou, na pica pitou Faz o pico, pra ela brotar Tá fode, quer me mamar Botei pra fora, ela começou a chupar Botei de quadro, ela começou a rir Ela é minha prima, é O meu sumo, o meu sem camisinha, amém Gosto quando você vem rebolar por cima, menina Hoje que eu acabo com... Vem transar Vem me dar 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 E o brabo tem nome Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favela do da leste, ela parte da norte, vai de lá pra cinta pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro responsa, vou ficar de canto na mão, fica de lá Ela veio com papo furado, se aproximando, visou meu cordão no Iphone Veio na mola da minha pousada, na minha pra ganhar o meu telefone Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favela do da leste, ela parte da norte, sai de lá pra cinta pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro responsa, vou ficar de canto na mão, fica de lá Ela veio com papo furado, se aproximando, visou meu cordão no Iphone Veio na mola da minha pousada, na minha pra ganhar o meu telefone Maduca, se ela ficar sabendo, você tá fodida, porque a beca é gruta Essa noite foi inesquecível, fumaça no ar Peguei direitinho pra você, sempre letra de mim Essa noite foi inesquecível, fumaça no ar Peguei direitinho pra você, sempre letra de mim Essa noite foi inesquecível, fumaça no ar Tem moleque enjoado, e as bebê fura lupado Foguete na quebrada, tem rolê na armadura Tem livros, tem revolto, tem um fuso pra acelerar E o FK chegou de áudio, e elas vão parar de olhar É que a favela venceu, que a favela venceu Favela venceu Ah, pode escutar que essa aqui do jeguizinho do trem é roda no centro É só fininha E esqueça, vambora mulher, vamo enxerar a bunda Vai nascer, vai nascer, vai nascer Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Dançando sua cor, como sempre De a porrada do PNC, PNC PNC, PNC, PNC PNC, 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 PNC PNC, 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 PNC PNC, 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 P É de 556 ou de 762 Escolhe moleque, quer tomar o tiraone Farnici, farnici, pão na mão É de 556 ou de 762 É de 556 ou de 762 Farnici, 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 farnici Te taco na cara, te taco na chota Te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te toco na tora, te toco na chota, te toco na bunda onde você quiser Ele vai, ele vai, ele vai te botar Ele vai, 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 ele Boca, boca, vada Boca, vada Boca, vada Boca, vada Boca, vada Deus e ex tô make Seu um pra de por Pe andere Be admin Fica aqui, caqui, senta, senta Ela senta por cima goste Na sequência do set de trefa Ela senta por cima goste Fica aqui, caqui, senta, senta Tô na minha piró, tô na minha piró Tô na minha piró Sempre te aporra Dark Penisir, penisir, piranhas Penisir, penisir, pir acceler infrastructure Penisir, penisir Penisir, penisir Penisir, penisir, penisir Tu quer tomar agora ou quer tomar depois Quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe Olha o fuzil que tá no porte do bom O que é de 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6 Furnissir, purnissir, pê ou na mão? É de 5, 5, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 6 É só, 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 perdão de ação 20c 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 Te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chota Te taco na bunda onde você quis Bem mulher vem spray Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda onde você quiser Ele vai te botar... 아니야 tudo na qual bota bota, bota, bota pota, bota tudo na minha música bota, bota, bota tudo na minha música não bota, bota OIT В Д 친구� Abdus Túsica Ela é a cavala Ela é a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tiktok ela faz Teus irmãos da facção Bate o bundão, vem com bundão Ela é a cavala mesmo do peitinho Bate o bundão, vem com bundão Ela é a cavala mesmo do peitinho Tic toque ela fez 3 bombas que te degrees We need a Reporting Vai sacar a valora Bate gold Bate gold É o beat Bate gold Bate gold Pra ela brotar Já tá indo de nessa época Oxentei pra fora e ela começou a ser par Prentei de quar... Te solta, vai! Só sorri, ela é minha prima O meu sumo, o meu sem camisinha Gosto quando você vem rebolar por cima, menina Hoje que eu acabo com Vem transar Vem me dar 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 Botei pra fora, ela começou a chupar Botei de quadra, ela começou a rir Ela é minha prima O meu sumo, o meu sem camisinha Gosto quando você vem rebolar por cima, menina Hoje que eu acabo com Vem transar Eu tô no baile de lança na mão Ter as amiga me deu condição Beat bubolado com o bebê doido de piriguete Nós profissionais na arte do sé Fica de lado Fica de lado Fica de lado É o beat, a série gold Beat série gold Fica de lado Fica de lado Fica de lado Fica de lado FB de saquarema É o beat, a série gold Beat série gold Leap série gold Fica de lado Sou a graça e sua energia É a coisa mais linda Vibe surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Tô no espaço pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda, dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda É o pique A partir de agora, chegou o momento de... De você jogar, hein? Então vai, é só basta você vir sentar Ah, vamos nessa! E ela que senta pra mim, eu não resisto Essa novinha sentando é um perigo Basta me ligar que eu vou brotar na tua cama Te deixo molhar com as pernas Toda pamba, só basta você vir sentar Ah, 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 ah E ela que senta pra mim, eu não resisto Essa novinha sentando é o perigo Basta me ligar que eu vou botar na tua cama Te deixo molhar com as pernas toda bamba Só basta você vir sentar Quem os cria tá no pote da raca Só basta você vir sentar Quem os cria tá no pote da raca Chegou o momento de você mulher Jogar aquela bala no copo Aquela bala love E é isso, pra fechar com chave de ouro Vou sair do série gold, vou direto pro tamborzão xereca Naquele pique, vamos nessa, é assim ó Pela coreografia, desce rebola no baile menina Fica a vontade, chapa de bebida Fica tiktok, convoco uma amiga, sempre Sempre tem foto no story Ela de Gucci, eu de maricói De melo, ela de pote Tô de miso nela, de nike, chaco A cara de tralha que ela gosta Fechar com chave de ouro Puro de bote Passei de nave e brisou no pote Camando na minha bala Love, que fleque peitada Toma, vai! A cara de tralha que ela gosta Passei de nave e brisou no pote Passei de nave e brisou no pote Amor da minha bala Love, que fleque peitada Vem balançar, balançar Enquanto nós te machuca Vem balançar, balançar Sem pé de nascar Vem balançar, balançar Enquanto nós te machuca Vem balançar, balançar Sem punha de nascar Te amo teu vulgo, malvadão Vai, DJ, FB Te amo meu vulgo, malvadão Vem, ele vai pra fora Te amo teu vulgo, malvadão Vai, vai, DJ, FB Te amo teu vulgo, malvadão Vai, DJ, FB Ah, naquele piquê E aí, DJ, isso é eu De Coreia do Norte, né, puta Cada lançamento Uma explosão, o canal perfeito Então manda pra eles, putão Não quero te segurar aqui Nas minhas confusões Melhor tu partir Sem decepções Esse é o fim Esse é o fim Falei pra tu não se apegar Te avisei Que o amor era besteira Eu não queria te magoar Mas sangue de tudo Corre entre minhas veias É muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso Eu sempre fiz isso Vê elas descer no chão Ao som do mar No início E no fim da noite É que se bater É muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso Eu sempre fiz isso Vê elas descer no chão Ao som do mar No início E no fim da noite É que se bater É muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso Eu sempre fiz isso Vê elas descer no chão Ao som do mar No início E no fim da noite No fim da noite É só pra cantar É só pra cantar Que beijão de tudo Que amor As piranha da pretécia Parque da chão Atura a concorrência J.M. de Macaé Tá em outro patalá E aí DJ Swell E Coreia do Norte É puto Cada lançamento É uma explosão Não tem jeito Então manda pra elas putão Conheci uma menina no morro De quebra que se envolvi Do que era do bagulho todo E a parte se paga pra ver Mexeu com o coração Me apaixonei nessa louca Como que eu explico agora Pros caras da boca Deixa eu levar pelo momento Fiquei com ela E lá deu muito medo Qual foi cê jantar O que é que aconteceu Fiquei amado Quando essa mina desceu Pai choro eu Pai choro eu Pai choro eu Pai choro eu Talvez seja o que é que aconteceu Fiquei amado Quando essa mina desceu Pai choro eu 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 meu coração, só que hoje me cansei, eu já me cansei, mas sofrer pra mim não é opção, eu já te superei, eu te superei, me engana se eu achar que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior, vê se se troca e cai na real, eu tô tendo e não tô só, tem pra dar pra aquelas amigas best, me engana se eu tô mal, e que eu tô mal, e que eu tô você ficou com meu coração, só que hoje me cansei, eu já me cansei, mas sofrer pra mim não é opção, eu já te superei, eu te superei, me engana se eu achar que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior, vê se se troca e cai na real, eu tô tendo e não tô só, tem pra dar pra aquelas amigas best, me engana se eu te superei, me engana se eu te superei, eu te deep, me engana se eu teples, me engana se eu for mal, e que eu te abumam, e que eu vamo vip... Naquele brinquedo E aí DJ Suel E Coreia do Norte A curta do lançamento Uma explosão pra ter jeito Então manda parar os fundão Toquem a gente da gente Tá comigo de um vano E o fulano de um baro Incomodei Tá de fora esse bar Tô até incomodando Tá se moderando Só na foto que eu postei Se na foto eu incomodo Imagine pessoalmente Se incomodou Se retire bem urgente É que nas antigas Eu sei que dá risada da gente Manda um giro e agora vai ser diferente Manda um giro e agora vai ser diferente Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau tu se incomodou Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau tu se incomodou Só quem é a gente da gente Tá comigo de um vano Tá comigo de um vano E o fulano Sim, claro Incomodei Tá de fora esse bar Tô até incomodando Tá se moderando Só na foto que eu postei Se na foto eu incomodo Imagine pessoalmente Se incomodou Se retire bem urgente É que nas antigas Eu sei que dá risada da gente Manda um giro e agora vai ser diferente Manda um giro e agora vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau tu se incomodou Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau tu se incomodou Não foi minha intenção Mas se tu ficou revoltado É bye bye Tchau tu se incomodou É bye bye Tchau tu se incomodou Tchau tu se incomodou Minha noite a lançar E de quebra, no GPS, pra endereço da favela Safadinha demais, não presta, atravessa a divisa pra Então volta a Cateca, Cateca Então volta a Cateca, então volta a Cateca Então volta a Cateca, então volta a Cateca Então volta a Cateca Então volta a Cateca Minha noite é laça, e de quebra, o GPS tá endereço da favela, safadinha demais, não presta, atravessa a divisa pra... Então volta com a Tcheka, volta com a Tcheka, então volta com a Tcheka, então volta com a Tcheka, volta com a Tcheka. Tcheka, volta com a Tcheka, volta com a Tcheka, volta com a Tcheka. Tcheka, volta com a Tcheka, volta com a Tcheka. Minha noite você tem pra mostrar que me ama. Minha noite você tem pra mostrar que me ama. Minha noite você tem pra mostrar que me ama. Minha noite você tem pra mostrar que me ama. E você é assim, indeciso, só surtado Me xinga e me pegue o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ela é bipolar Me passa um beijo, quero contigo Ela é bipolar Que passa na mente da louca não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer papo Doida pede beijinho, depois quer vir na secada Na noite pede um beijinho, depois quer vir na secada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer papo Doida pede beijinho, depois quer vir na secada A hora que cai, a hora que tá me dado Beijo, beijo, me busque a vida sentada A vida sentada, a vida sentada